Antes, aqui eu trouxe uma outra informação que eu tinha separado sobre Rússia e Ucrânia, que a gente estava falando agora há pouco, aqui ó, o Kremlin, ele diz que há poucos sinais de diálogo sobre a questão do controle de armas nucleares, mas que esse tratado é muito importante. Essa afirmação foi do porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele trouxe então nesta quarta-feira que há poucos sinais sugerindo que um diálogo entre Rússia e Estados Unidos sobre o tratado de controle de armas nucleares continuará. Mas esse é um acordo extremamente importante, pois é o único que ainda é viável. Isso na visão então de Dmitry Peskov, ele falou o seguinte, abre aspas, consideramos muito importante a continuação deste tratado, na verdade é o único que ainda permanece hipoteticamente falando, viável, fecha aspas. Então, ao Peskov que falou hoje por uma teleconferência ali, dando uma coletiva a alguns repórteres. Ele ainda, né, ele que é o porta-voz oficial do Kremlin, ele ainda fez uma acusação aos Estados Unidos, ele acusou o Washington de destruir a base deste tratado com a infraestrutura militar da OTAN. Abre aspas novamente, vemos que os Estados Unidos realmente destruíram a base legal no campo do controle de armas de segurança. Então, falas aí de Dmitry Peskov, representante, né, o porta-voz oficial do Kremlin.